O desafio do futuro é a palavra. E nesse intuito, a OAB tem aqui uma comissão ligada ao empreendedorismo. Os tempos estão mudando, a advocacia tem que se renovar. Por isso hoje eu estou falando aqui com o doutor Milton, com a doutora Fabiana, com o doutor Armando, que estão à frente da comissão de empreendedorismo. Miltinho, primeiramente parabéns pela comissão. Então, eu queria que você introduzisse um pouquinho do que a comissão faz e depois a gente vai falando aqui sobre quais são os objetivos traçados para a comissão e o que nós vamos alcançar. Sérgio, é um prazer estar aqui batendo esse papo, falando sobre a OAB, sobre a comissão de empreendedorismo, que é uma comissão nova que tem se informada nesta nova administração do doutor Rodrigo Julião e toda a sua diretoria da nossa querida subsessão em Santos. Estamos aqui juntamente com o doutor Armando Soares, a doutora Fabiana. E falar um pouco sobre a comissão de empreendedorismo, como dito, ela foi criada nessa gestão e ela tem primeiro esse objetivo de identificar as transformações que nós vivenciamos no mundo atual. Todas as profissões estão numa transformação e a advocacia não poderia ser diferente. nós precisamos nos adaptar a esse novo cotidiano e principalmente identificar as oportunidades que existem no mercado, na pressão de serviços jurídicos, sem que haja um ferimento ao nosso código de ética e disciplina e principalmente oferecer aos potenciais clientes um serviço de excelência. Aproveitando isso, vocês já fizeram um evento aqui. Do que se tratou? Nosso primeiro evento aberto ao público, de fora da OAB, foi um evento em parceria com as empreendedoras 5.5. Nós trouxemos a Dani Junco, que é a CEO do B2Mami, que é uma aceleradora materna. E a gente tinha aproximadamente 200 pessoas de fora da OAB aqui dentro. Quer dizer, foi um sucesso, né? Foi. Armando, a gente estava conversando aqui fora, antes de começar o programa, sobre os desafios aí da advocacia. Hoje, o jovem advogado, mesmo um que já está, acaba estagnado e perdendo uma fatia com a alteração da organização trabalhista e não adianta a gente ocultar, mas é real o que está acontecendo. Como você acha que o advogado tem que se preparar para esse futuro? O que são as coisas pontuais até que a comissão trata? Então, Serginho, eu acho realmente que a gente não pode ficar batendo de frente com a tecnologia. Existem muitos advogados hoje em dia, principalmente os mais antigos, acho que os mais novos fica mais fácil ele entender. Ele já vem de uma cultura de, hoje em dia, de um iPhone, de um computador, coisa que os antigos não tinham. Até citei uma vez, lembra quando chegou o peticionamento eletrônico? Tinha escritórios de advogados, pessoas mais de idade, contrataram pessoas só para protocolar a petição, porque não sabiam fazer. Então, é assim, é uma profissão que, muito formal, que a gente sabe disso desde as profissões mais antigas que existem, só que ou o advogado percebe que ele tem que se atualizar, que ele tem que se atualizar tecnologicamente, ou esses que pensarem que, ah, não, não preciso, porque isso aí não vai acontecer. Tem muito advogado antigo que acha que isso não vai acontecer. Só que eles estão entendendo que é uma realidade. E é uma realidade que, assim, hoje é um dia, daqui a um ano mudou muita coisa. Se a gente conversar daqui a um, dois anos novamente, vai ter mudado muita coisa. Então, realmente, o que a comissão faz? Ela faz o quê? Tanto que, até a Fabi, a gente estava conversando fora do programa, ela é aberta para todo mundo. Para todo mundo que queira, não é só advogado, é médico, engenheiro, qualquer pessoa que queira. Realmente, sim, a gente sempre está publicando as coisas. A gente busca sempre, nas nossas reuniões, ter uma pessoa falando a respeito dessa tecnologia. Geralmente de fora. Então, de fora. Que não seja do ramo, porque, às vezes, você fica muito... O maior problema do advogado é que, até a gente estava conversando com o Solito, até, inclusive, que ele colocou uma coisa que é interessante. O advogado, ele tem que pensar, não só em trabalhar, em fazer publicações, para o advogado. Sim. Para os outros. Então, tipo assim, a nossa comissão está aberta para todo mundo, todo mundo que queira realmente participar. São palestras super interessantes, de pessoas realmente... Capacitadas para isso. Capacitadas na área. E que, assim, essas pessoas que já vêm com essa realidade. Então, realmente, é muito interessante. Perfeito. Na verdade, dois pontos. O advogado tem uma responsabilidade social enorme. Então, ele tem que transmitir isso. E, outra coisa, desde as Revoluções Industriais, o indivíduo tem que se aperfeiçoar. Certamente, quando teve a primeira ou a segunda Revolução Industrial, o indivíduo teve que se adaptar. Ele não estava preparado. Então, o barterzão teve que se preparar para enfrentar as máquinas e assim por diante. Vitinho, vamos falar em questão local, a gente, nossa região da Baixada Santista, com os desafios. É diferente a gente pegar o Vale do Ribeiro, o Vale do Paraíba, a região de Campinas, todas. Cada um, embora todos tenham o mesmo barco dessas transformações, mas tem realidades diferentes de cada um. Como você imagina aqui a Baixada Santista, pelo número de advogados que tem, pela questão geográfica, que acaba sendo extensa até, vamos lá, Itaem, Peruíbe. Como é que o advogado tem que se preparar com relação ao futuro? Porque são questões de empreendedorismo. Nós falamos como ele tem que se posicionar, porque não é apenas o peticionamento eletrônico, isso tudo. Hoje é uma mudança até na gerência do escritório. Como é que você enxerga isso, essas alterações? Eu vejo isso com muito bom tom. Até esse é um dos objetivos da nossa comissão, que além de fundir o empreendedorismo, ampliar as nossas relações interpessoais, formar jovens lideranças. Nós vemos vários acadêmicos, jovens advogados, que buscam aqui a OAB, a procura de informações, de conselhos, orientações, realmente a sua própria qualificação para que possa estar preparado e engajado neste novo cenário e para que realmente a gente possa instrumentalizar o advogado nesse momento de transformação. Estamos até para marcar um debate, com outras comissões inclusive, para fomentar e discutir as tendências da advocacia nos próximos anos. Falando sobre a nossa região, independentemente das diferenças geográficas, das diferenças socioeconômicas, principalmente, nós vemos que nós temos aqui, sem dúvida alguma, uma quantidade enorme de advogados inscritos junto ao nosso quadro da OAB. Mas nem todos exercem. A advocacia, muitas vezes, ela serviu, a faculdade de Direito, a faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, ela serviu e serve, muitas vezes, como outro profissional que ele quer resguardar os seus direitos, as suas prerrogativas e usá-lo, principalmente, como uma ferramenta daquela profissão que ele já exerce. Eu tive colegas de classe que eram engenheiros, policiais, médicos, comunicadores, enfim, de outras profissões que utilizaram a faculdade de Direito, hoje são advogados, mas não exercem a profissão. E para aqueles que exercem, acompanhando essas tendências, como já até dito, não adianta nós lutarmos contra a implementação, por exemplo, da tecnologia. Isso é como se nós tivéssemos um urro na ponta de faca. Vimos aí a questão dos aplicativos de transporte, que é uma tendência mundial, os aplicativos de hospedagem também, e isso é uma realidade de hoje, que não tem como aquele cara que exerce a profissão há mais tempo, segmentado dentro de um perfil, lutar contra isso. E nós na advocacia também, a gente discute se a advocacia vai acabar, se não vai. Eu acredito que haverá uma transformação muito grande. E as áreas cada vez serão mais especializadas. Nós precisaremos nos aprimorar. Vou dar um exemplo aqui, até falando da questão do direito financeiro, nós temos aí as moedas virtuais, dentro das mais diversas nomenclaturas. O blockchain, que é uma segurança, que é o futuro. Mas nós temos aí, dentro dos blockchains, nós temos vários tipos de criptomoedas. Sim, sim. E isso ainda no Brasil não é regulamentado. Existe aí uma orientação a partir de agosto, em relação a, como informado, o imposto de renda, mas não há efetivamente uma regulamentação sobre isso. E essa tendência é um exemplo de que o próprio advogado vai ter que se especializar nesse assunto. Sim. Porque as relações interpessoais, as relações sociais, elas existirão. Nós continuaremos nos relacionando com as pessoas, dentro de determinada sociedade e dentro de determinado grupo. Evidentemente, nós teremos que nos especializar. Nós teremos nichos muito bem segmentados, na advocacia especial, para que possa realmente defender os interesses dos clientes naquele sentido. E, principalmente, que essa já é uma tendência que não é tão nova, mas a atuação da advocacia preventiva. A consultoria, a orientação, as pessoas físicas e jurídicas, para que a gente possa minimizar ainda mais um dos três poderes, que é o Poder Judiciário em que mais atuamos. e, principalmente, para tornar as coisas mais ágeis e mais dinâmicas na solução de eventuais conflitos. Fabiana, é de sair da faculdade. Na verdade, a comissão também tem uma tarefa bem grata. Porque nós saímos da faculdade e o mundo já é completamente diferente, porque a ciência jurídica é linda, espetacular, mas nós vivemos no país. Então, ao longo desse tempo que eu estou advogando, a gente sente a dificuldade do sistema. E aí você tem um advogado que sai hoje em uma tarefa ingrata até da própria comissão, porque você pega algumas gerações distintas. Hoje, o advogado que já tem mais de 20 anos de formado, ele pegou uma transição, ele se adaptou, mas você pegou uma juventude que já veio e já nasceu com ela. Mas, em tudo que nós falamos, ele é mais uma região, regiões menores, embora a nossa seja grande no estado, mas ele não sai com essa ideia de empreender. Porque a gerência do escritório, que ele tem que se preocupar com advogar e gerir o escritório, e empreender é algo mais distante para ele, não é? Sim. A palavra da vez, eu acho que no mundo, é inovação. Para todo mundo, em qualquer lugar, principalmente a gente, tem que ter essa palavra na nossa cabeça. Ser empreendedor não é a mesma coisa que ser um empresário. Normalmente, esse pessoal que sai da faculdade tem até bastante novas ideias, tem essa ideia inovadora, mas não consegue tocar o escritório, gerir o dia a dia do escritório, porque isso é uma tarefa empresária. E a gente não aprende isso na faculdade, nem empreender, nem ser empresário. Não. É. Eu costumava falar, quando eu saio da faculdade, que ninguém sai da faculdade de Direito sabendo advogar. E hoje eu falo, principalmente, a gente não sai da faculdade de Direito sabendo ser advogado e ser gestor do nosso escritório. É, complexo. É. Por isso que a gente procura trazer para a comissão bastante gente de fora, bastante, muitos assuntos externos. Nós vamos ter agora uma palestra sobre gestão, nós vamos ter uma palestra em conjunto com a comissão de startups sobre inovação também. É. A palavra, talvez, é unir empatia, sororidade. Nós precisamos ter isso em mente para conseguir fazer com que a própria OAB e nós mesmos cresçamos. Então, para a gente terminar, eu gostaria que cada um dissesse uma palavra, começando para o Armando, o Fabiano, o Milton, cada um, para o convite e por que eles deveriam vir à comissão. Armando, por favor. Bom, Sérgio, eu acho que eles deveriam vir para a comissão porque é de fundamental importância a gente, o que a Fabiana falou, a gente se unir. Inclusive, a gente está querendo unir outras comissões também, porque eu acho que assim, o empreendedorismo, ele gira muito em torno de todos os ângulos da advocacia. Não um ângulo específico, vai, Direito Penal. Não, é mais focado para o pessoal que atua no Direito Penal. O empreendedorismo é uma coisa que a gente faz até um convite para todo mundo que queira participar, venha participar com a gente, porque não vai se arrepender, realmente, é o futuro. Fabiana. No gancho do Armando, realmente, a gente quer pessoas de fora da advocacia mesmo, para somar com a gente, para fazer todo mundo crescer junto, não só a advocacia, mas todas as áreas, porque o empreendedorismo não é só do direito, não é só de quem é de fora do direito, ou é um pensamento mundial e... Milton, termine. Muito obrigado mais uma vez, doutor Sérgio, pela oportunidade. Nós estamos aqui, nesse programa da UAB em destaque, deixamos aqui o nosso abraço final a todos os telespectadores, internautas também. E nós queremos fazer esse convite para que vocês possam participar da nossa comissão, porque como nós disserimos, aqui a comissão de empreendedorismo tem relações com as mais diversas áreas do conhecimento, as mais diversas áreas do saber, e aqui nós discutimos de oportunidades. A UAB, Santos, ela está de portas abertas, não só para receber você, colega advogado, você, acadêmico de direito, você estudante, mas também você que exerce qualquer outra profissão, venha ao AAB, participe das nossas atividades, nós temos uma série de eventos, palestras, cursos agendados, que não são apenas segmentados para o advogado, para aquele que atua na área jurídica, mas também para você que busca informação, busca conhecimento, busca se aprimorar, busca qualificar, e em especial a nossa comissão de empreendedorismo desenvolve, trabalha em parceria com outras comissões, comissão de jovem advogado, propriedade intelectual, enfim, e nós abordamos aqui os mais diversos assuntos, falamos de gestão, de planejamento estratégico, de relação com os clientes, de contabilidade, oratória, gestão, e sempre trazemos pessoas para participar e para ministrar palestras, um bate-papo de outras áreas, e justamente para que nós possamos trocar essas experiências, trocar informações, e você está convidadíssimo para participar aqui conosco. da Comissão de Empreendedorismo da OAB Santos. Para participar, envie um e-mail para comissões.org.br. Eu quero agradecer a presença dos três e fazer esse convite, deixar um convite aberto, estendido para toda a população, porque o futuro está bater na nossa porta, e a gente tem que se adaptar para a gente poder encarar de uma melhor forma, não estar restrito só à advocacia, como toda a sociedade em um todo. Muito obrigado, não deixe de conferir o nosso programa no YouTube.